Ai, eu preciso sair daqui, meu Deus. Tá difícil. Eu vou lá no meu amigo. Oi, amigo. Tudo bem? É, eu vim aqui dar uma olhada nos policiais. Eu quero comprar uma coisa, sabe? É, eu não tenho muito dinheiro. Mas tá, obrigado. Se você... Qual o cara quer, mano? Sai daqui. Ah, o que tu quer agora? Crafting? Cadê o crafting? Eu não sei inglês, mano. O que? Options, options. Deixa eu ver. Help, eu não sei inglês. Eu não sei inglês. E aí? O que tem aqui pra hoje? Craft? Vou clicar em tudo. Ah, craft. Craftar, o que eu faço? Mais uma meia. Dá. Sabão com meio? O que que é isso? Eu peguei uma... Meu Deus. Meu Deus. Policial. Matei, policial. Vou sair daqui. Que 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 é? Profilha. Pro que, mano? Sou um policial agora. Tchau, amigão. Sou um policial aqui. Tá. Como eu estava falando no começo desse vídeo. Ah... Eu sou um policial, né? Precisa da chave desse daqui. Tá. Cara, tu... Tu foi muito... Tu me ajudou muito, mas agora eu preciso sair daqui. Não, eu não quero comprar nada. Imagina. Mano, o que que o cara quer? Tá. Tá. E agora, o que o cara quer? Quer que eu saia daqui? Oi, caras. Eu já vou fugir assim? Olha a impressão minha. Ah, tá. Tá, o que eu faço daí? Ah, tá. Meu Deus. Fugir. Acabou o jogo. Qual é o sentido disso daqui? Eu achei que era um... Que? É só isso que acabou o jogo, então? Tá, agora começou o jogo. Tudo isso. Estou sonhando, gente. Desculpa, mas eu tô... Mesmo meus sonhos são assim. Meu nome é Cleve, tá? Acordei. Que isso? Acordei em escapar da prisão. Ah, ok. Oi, gente. Vamos lá, vamos lá. Chamada. Entendi. Eu tô aqui, gente. Eu tô aqui. Quieto, quieto. Não vou ficar quieto. Cara, o que que tem pra comprar hoje, hein? Entendi, mano. Somente a futura aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Clive. Não sou eu. Eu. Sou eu. Meu Deus. É, eu de comer, eu de comer. Acho que é, né? Mano, cara, a gente vai arrumar uma treta, tá? Não, cara, eu tenho tudo aqui. Pra planilhar. Pede a comida. Tá, tá, tá. Tá, vou esperar nove minutos aqui. Ah, tá. Picareto, mapa. É tudo que eu preciso pra fugir dessa prisão? Onde que eu preciso ir? Dia um. Ah, eu acho que é tempo livre. Ah, é tempo livre. Tá, tá. Vou aproveitar pro meu tempo livre. Não vou meter sorrindo ninguém. Mas, eu vou malhar. Um, dois, três, 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 três. Dois. Três. Quatro. Três. 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 É muito sólido. Tá. Tá, 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 tá. Eu posso me briga com o policial. Eu posso me briga com alguém também. Aí, cara. Aí, cara. Ih. É impressão minha ou ele me atordou em um soco? Tá. Tá aqui, cara. Ela vai se ver comigo. Esse policial também. Vou matar os caras aqui. Não, eu vou meter surra em alguém. Aqui pra eu tomar banho, eu vou tomar um banho, né? Chega de tomar banho. Ih, lanche, lanche, lanche. Vamos comendo um lanche. Limão, ele falou. Como se come lanche aqui? Ih, cara. Tudo bem? Posso meter um papo contigo? Mano, porque aí o cara tá no chão. Meu Deus. Pega um aneio. Pelo menos uma meia pega, né? Vou sentar aqui. Mano, como eu pego o almoço? Ah, aqui. Tá sentado. Aprendi a pegar o almoço. Aprendi a pegar o almoço. Ah, tô comendo almoço agora. Tô comendo energia. Ai, posso então? O que que é isso? Chamada? Tá no dia 1 ainda. A gente já fez chamada, não fez? Mano, como você vai pra lá? Ah, é aqui. Ah, é pra lavar roupa. Entendi. Entendi. Vamos ver. Como se faz esse trabalho aqui. Tá difícil? Oi. Oi. Escondido no armário. Ok. Aqui é a roupa dos policiais, né? Ah, legal, legal, legal. Agora eu boto... Tenho uma ideia, eu tenho um plano. Eu boto pra lavar essa roupa. E eu boto pra lavar essa roupa. Ó. Um dos planos meu... É o seguinte. E aí? Esse é um dos planos, sabe? Mas eu vou fazer no meu trabalho. Né? Eu não sou tão incompetente assim. Quer dizer, eu posso tirar essa roupa fora agora, né? Ah, meu amigo, eu sou um policial agora. Tá, 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 tá. Oi, caras. Vai, então, leve uma surra. Mano, eu me infiltrei de policial. Ó. Agora todo mundo... Mano, eu cheguei minha roupa. Show bom mesmo, show bom mesmo. Hum, tá. Ah, final, as minutos. eu levei uma surra e um policial, não sei porquê mas eu levei que cara, eu quero patente tô chegando tô chegando, Twitter Mara, Mara código de código de Among Us eu sempre não chego tá, hoje não vai dar pra jogar um case tá na hora do lanche pegar meu lanche tá onde eu sento, mano tem que fazer uns planos que eu vou ficar aqui aqui é o plano tá, bro sabe o que tu faz? A gente faz o seguinte, ó gente mano, eu nem terminei com os caras aqui ó, policial malvado, eu vou matar vocês tá, tá, tá o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? ah, tempo livre, tempo livre eu tenho uma ideia eu posso me infiltrar de policial não, que nem eu vou dar aquela aqui era pra me ser o meu lugar, né? do meu trabalho ainda bem que eu deixei uma roupa não não tem ela aqui no banheiro dá pra pegar item do banheiro não tem nada privado, né? não tem nada também tá bom tá meu, que palhaço é esse, mano? volta aqui, palhaço palhaço volta aqui você que é palhaço só mais rápido que faz o gatinho palhaço mano, tem um cara aqui que, meu Deus levou uma surra e meu as coisas as roupas dele peguei as coisas dele onde é minha cama? onde é minha cama? não, eu preciso dormir eu pedi que essa é minha cama vou dormir aqui eu vou guardar a coisa no armário hum, tem um novo tá não, tá dormi agora é bem legal esse jogo gostei bem que um dia eu já joguei no caso quanto isso? meu Deus é hora de dormir é hora de dormir cadê minha cama? minha cama não, tá, tá, tá entendi o que que vocês querem policiais? seus guarda maluco ih isso, metendo um briga num cara ali pegar os itens dele tá tá, tá, tá cadê o caminho? eu não tenho o caminho aqui, ó pegar o corpo de alguém vou largar cadê minha cama? peraí que eu vou na minha cama, tá vem aqui minha cama tá dormi, dormi eu gostei desse jogo gostei acorda, acorda, acorda aqui, né os caras vão tá, sete horas oito horas oito horas e a gente acorda entendi, entendi o que vocês querem policiais? ai, dá uma sorrinha em alguém por favor a mãe e o user ele falou que? mano ele falou um tal a mãe e o user eu vou muito gravar a parte 2 hoje mano, eu gostei muito desse jogo bem que eu já joguei, né tá, dois caminhou quero que ele morra de novo policial quero que ele morra de novo ah tá, tá, tá pra gente comer pega, pega, pega aqui mano eu bati em alguém ou é impressão minha eu não sei mas eu vou pegar depois eu tenho o plano com o cara mano tem os caras aqui tão sendo batidos mano cara a gente não pode ser batido tá então faça qualquer coisa para não ser sabe nocauteado tá ó eu volto aqui depois a gente eita olha o cara se levantou eu posso trabalhar eu posso trabalhar vamos trabalhar então não, mas também eu era minha vida né 22 vou trabalhar aqui mano ah sujeira aqui é meu filho eu tenho que trabalhar trabalhando eu posso meter uma briga com alguém eu posso meter a briga com alguém eu posso meter a briga com alguém eu vou meter briga com escape não eu não vou escapar agora mano eu tô pensando em meter a briga com alguém aqui vamos lá aqui chaveado né só para os policiais mano os caras tão andando em grupo eu vou andar junto com eles esse camel tem umas coisas mano os caras conseguem eu não opa 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 minha chance hum ui 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 uu uu não tem chance de passar aqui meu eu tenho que trabalhar um plano para passar ali mas isso vai vai no próximo episódio Ou seria no próximo Próximo episódio Então tchau galera, vou fazer o próximo episódio Logo né Então, adeus Tempo livre